Bom dia, gente linda! Aqui do canal Tânia Moraes Vida na Roça, tudo bem? Espero que sim! Hoje é 14 de junho de 2021 e o dia aqui na roça amanheceu lindo! O sol despontou, vejam que maravilha! Tudo fica mais bonito, mais iluminado, as cores do jardim aparecem e eu vou mostrar para vocês um serviço que está sendo feito aqui na roça. Na verdade, é uma troca de cerca. Vocês vão acompanhar tudinho aqui comigo, mas já vai garantindo o seu like, dá aquele joinha agora no começo do vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal. É, faz isso! Corre aí, vai lá no inscreva-se e também no sininho de notificações para receber notificação de todo o vídeo que aparecer na plataforma. Então, vamos ao conteúdo? Aqui é o eucalipto tratado, aqui tem usina de eucalipto, de tratamento, que é o que permite que essa peça fique anos e anos aqui na terra e não apodreça. Muito interessante, não é? Então, a cerca era assim, olha, algumas madeirinhas, mas nada padronizado e qualquer tipo de madeira. Não sendo tratado, o que ocorre é que ela vai apodrecendo. Então, muitas já estão com aquela parte de baixo ali corroída. E o gado, quando vem, facilmente arranca e entra na propriedade. Eu já mostrei para vocês um vídeo aí onde o bezerrinho entrou aqui. Aqui, aqui é mais eucalipto que vão ser utilizados substituindo essas madeiras anteriores. Também outro detalhe, a cerca era toda feita assim, olha. Arame farpado, como vocês podem ver aqui. Mas também ele vai ficando frouxo e o gado passa no meio desse arame. O que aconteceu? O bezerrinho esteve por aqui, comeu meus pés de milho. Alguns já nem existem mais. Esses são sobreviventes, mas aqui tem um todo comidinho e outros morreram mesmo. Além do que, vejam aqui, comeu toda a minha fava. Não tenho mais fava esse ano, não como fava aqui de casa. E dois pezinhos de repolho que eu estava feliz cultivando. Vejam o que o bezerrinho fez. É o caramelo. É um, inclusive, que vocês aí do canal me ajudaram a escolher o nome dele. Mas, enfim, também não foi mais do que isso, não. Então, esse é o motivo para essa troca. O bezerro é porco. Para a galinha não tem jeito, mas pelo menos para esses animais maiores, a cerca arrumadinha vai evitar que eles entrem aqui. Então, toda aquela lateral que eu vinha descendo, toda a lateral ali, eu vim lá de cima. Toda essa lateral. Esses fundos aqui, olha, do quintal da nossa chácara. Que eu também já mostrei a chácara num outro vídeo. Já falei sobre o tamanho dela. Que é uma propriedade de 1.500 metros quadrados. Não é tão grande. Aqui já... O arame está sendo solto. Esse foi o primeiro trabalho. Tirar... Descer os arames. Para poder, de fato, retirá-los. Estão aqui embaixo. E depois as madeiras serão retiradas. E será feita nova furação. Porque... Vai dar o espaçamento correto entre esses eucaliptos. E aqui, olha. Esse barulho que vocês estão ouvindo. Se ouvirem aí, o Valdeci que está trabalhando aqui. Eu vou mostrar o que ele está fazendo. Gente, fizemos uma grande limpeza na horta. Na horta não, na propriedade. Era necessário. Vejam o tanto de folhagem que saiu. De galhos. Que foi limpando as mangueiras. Fazendo uma poda. Só uma... Tomar um pouquinho do vídeo. Só mostrando isso aqui para vocês. E também esse cajueiro. Ele precisava ser podado. Para ver se ele produz. Porque ele deu muitas flores, mas não produziu frutos. E eu li aí na internet. Que ele necessitava de uma poda. Então, todas as mangueiras foram podadas. E mais esse cajueiro. E algumas outras plantas que saíram. Então, aqui está. Olha, nem tudo é madeira. Isso aqui é uma coluna de cimento armado. Também vai ser retirada. Vamos seguindo aqui. O Valdeci já até desceu algumas madeiras dessas. E aqui ele está tirando o arame farpado. E aí, Valdeci? Fala, Tânia. Viram, gente? O Valdeci mexe com a horta, mas também é pau para toda obra. Está aí, né, Valdeci? Estou aqui. Está difícil o trabalho? Como é que é? É bem difícil, né, Tânia? Porque tem que desmanchar, tornar a fazer. O arame é trançado. Tem que ter cuidado com cada mão. Ah, eu acho que pode... É isso aí. A preocupação é furar, machucar. É. A gente está reformando ela de novo. Isso. Então vai sair toda essa madeira que já está vela aqui. Essa aqui é uma que dá para ver bem, olha. Está toda gasta, furada. E a parte de baixo com certeza já apodreceu. Por aqui, por esse vão aqui, é que o bezerrinho entrava. O caramelo. Todos os dias ele estava aqui em cima. Ele vinha mais para comer capim. Mas quando ele joava do capim, ele ia na horta. Então está bom, Valdeci. Depois eu pego uma outra etapa do trabalho para mostrar o que vocês estão fazendo aí. Está de bom. Aqui vocês podem ver como era cerca, porque esse pedaço ainda não foi feito. Então tem mais essa lateral. Para ser trocada. Aqui os arames estão no lugar, as madeiras também. Então todo esse lado aqui ainda será trocado. Valdeci ainda vai subir, tirando todo esse arame. E depois as madeiras ou essas colunas de cimento armado. Vocês viram a quantidade de eucaliptos que foi comprada para essa troca de cerca. E eu vou mostrar para vocês uma cerquinha já pronta, para vocês terem ideia de como vai ficar. E o outro material. Esse aqui vai ser utilizado na fundação, substituindo aqueles que estão lá em pé. Então na vertical. É o eucalipto. É o que sustenta a cerca. Aqui nós temos essa cerquinha com três ripas. Sendo que essa cerca é de ripa. Mas a intenção é dar continuidade a essa cerca. Sendo que dessa vez não será de ripa. Aqui é a madeira ripada. Aqui também é. Só que essa nós pintamos de branquinho. Do lado de dentro e de fora. Vocês podem ver também que foi pintado de branco. Aqui nós mantivemos a madeira em sua cor original. Para deixar esse espaço rústico, como eu mostrei no outro vídeo. Mas vejam. Aqui termina essa cerca e já começa essa de arame farpado. Está muito feia. Então nós vamos dar sequência a partir daqui. Rodeando toda a propriedade. Indo até lá embaixo, onde está o Valdesir. Trabalhando. Seguindo na parte de trás do terreno. A parte de baixo. E fechando com aquela lateral. Vai ficar tudo com cerquinha em madeira. Eu vou mostrar como ela vai ficar. Depois de pronta. Mas agora eu vou passar uma ideia para vocês. No lugar das ripas em madeira. Nós utilizaremos esse material aqui. Na verdade, quando eles retiram o eucalipto. Aquele eucalipto grande, peça maior. Eles levam para a serraria. Essa parte externa do eucalipto é retirada. E aqui eles chamam de casqueiro. Casqueiro por quê? Por conta da casca. Aqui você vai encontrar a casca da árvore. E é esse casqueiro que nós compramos 120 peças. 120 peças de casqueiro. Se estão vendo, dá para ver bem aí, né? Para substituir toda a cerca. E eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. A cerca ficará exatamente assim, olha. Essas peças aqui são casqueiros. Então ficará desse jeito. Lembram que eu falei que o mandacaru seria plantado? Esse aqui eu chamo de mandacaru. Mas eu vejo que é uma espécie diferente. Parece uma floração aqui. Desculpa o barulho, mas como eu disse, aqui passam muitas motos. Acabou de passar uma moto. Então aqui a porteirinha. E aqui o restante dessa frente da nossa entrada da chácara Sonho Meu. Quem não assistiu ainda, eu convido a assistir o tour pela chácara. Onde eu mostro todo o nosso espaço aqui, espaço externo. E aqui está um mandacaru e o outro mandacaru. Mas o propósito aqui é, na verdade, mostrar a cerca. Mas eu estou doida para ver se o mandacaru é bem grande. Enfeitando aqui o nosso espaço. A cerca vai ficar desse jeito aqui. Sendo que os eucaliptos são mais finos que esse. O eucalipto bem mais fino. Mas as ripas são iguais. Então será uma cerca desse jeitinho aqui, com três ripas. E fechando toda a nossa propriedade. Agora eu vou mostrar para vocês, porque esse material é chamado de casqueiro. Vocês vão conhecer aqui, na nossa carroça. Que eu também mostrei no outro vídeo. Toda a parte externa daquela madeira. Toda não, que ainda tem alguns ali que não foram retirados. Mas está aqui, a casca da árvore. E eu guardei aqui, na carroça. Porque será utilizada na lenha. Então nada se desperdiça. Tudo se utiliza. Tudo é útil na roça. Como poderia também ir para as plantas. Como adubo. Esse farelinho aqui. Excelente adubo. Mas nós vamos usar no fogão a lenha. Que também vira adubo depois. Porque eu coloco aquela cinza nas plantas. Bom, tá aí? Gente, a cerca vai ficar desse jeitinho aqui. E depois de pronto eu mostro para vocês. Um grande abraço. Espero que vocês tenham assistido até o final. Fiquem comigo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.